Casa cheia, né, Raulzinho? Kibinho e Marcelinho contra Eduardinho e Bruninho É o Kibe aí É o Kibe, casa cheia, hoje Não, ainda não Ô, moleque Miami é o caralho, porra Porra, qual é, Júnior? Porra, caraca Boca suja Aí o PT, ele botou o PT nas costas Ô, Júnior, Júnior, dá uma segurada, Júnior Tá na hora já de ir pra casa, Júnior, tá não? Porra, tá de mancada já Porra, qual é o Alex aí? Caraca, a bola é do Kibe A bola é do Kibe Ficou mal, rapaziada Fica aqui embaixo, rapidinho 10 A Isso, boa bola As notícias são as piores possíveis Marcelinho sacando Marcelinho, Kibinho Bruninho e Eduardinho Esse é o show do milhão hoje, casa cheia Com a pena, o Renanzinho não pôde ter vindo Tá no resgate com a rapaziada lá na Rocinha E isso, sem defesa aqui Que bola foi essa A bola é do Pibe Gente, o homem que rolou aqui O Hino é o português de Rio Passou o milhão E isso, tipo do Helorda Olha o Paz, ele vai ter vindo Boa bola Marcelo Tá quanto pra cá São horríveis Mas eu acho que é que tá perdendo Tá ganhando? Não falou nada Tá quanto Eduardinho? 2A 12A é o game Daqui a pouco a gente chama essa hashtag Deixa eu botar 10 pontos na frente Ali é a velha guarda ali, é o tubarão Elinho Segura o Kibe, filho Tô promovido Adeus Esfirra Essa é uma quinta-feira atípica Show do milhão Casa cheia Amigos do Pit e do Renato Fox Grupo Açurê Pet Carry Grupo Açurê Lago Sistemas Pet Carry Beleza em cena Rock Transporte Rapaziada aí dando aquela força pro esporte Boa bola Se o Kibe ganha esse jogo Quebra a banca Se o Kibe ganha esse jogo, quebra a banca Não pode deixar aqui não, tá? Isso foi? Foi muito rápido Não, 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 não Bruninho e Eduardinho contra Kibinho e Marcelinho Rapaziada aqui da aposta Eduardinho com o short do Show do Milhão com fraternização Casa cheia Muito cheio hoje Aô, cara 16-14 14-16 Eduardinho sacando 15-16 A notícia não são legal, irmão É o Kibe, 17-15 Boa bola Kibe Calma, Junho Fica sentadinho, Junho Calma É só você que tá com dinheiro, Junho Boa bola Fecha Kibinho Fecha Kibinho Fecha Caralho que defenda, moleque Que isso Kibe? Sem chilena Kibe Agora do Marcelo 16-17 Bloqueio de Shark Janá Janá Pegou? Pegou esse? Pode ficar cuidando e der pro Junho Pegou não? Não Tá quebrando Certo Tem água É o Kibe fechou o primeiro jogo Porra, pra gente foi agora Tem água ali, Junho Pega água ali Acabou o primeiro Acabou o primeiro